Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, deixa lá que se inscreva E hoje é do AniRap, Saitama, suco sério, AniRap Vamo lá, 3, 1 e... 2 Yo, tô passando aqui pra recomendar a Yossine pra vocês Pra quem não tá ligado, é uma plataforma feita pra assistir diversos filmes, séries, animes, desenhos, tudo isso em HD E sabe qual é o melhor, velho? A plataforma, ela é simples e direta, você não precisa nem criar conta, velho Basta baixar, assistir e pronto E ainda dá pra comprar suas canais de futebol, velho Então é isso, rapaziada O link tá na descrição, agora é com vocês Vamo pro vídeo Muito bom, recomendo Muito bom Muito bom É que eu pare ele, só que na base do soco Eu prometo vou impedi-lo, ei Só que se eu matar Dito isso, vamo leva essa luta pra outro lugar Ei, você tá um pouco mais forte, eu tô gostando de isso aqui Deu tempo de rasgar minha roupa e ainda trocar de skin Me distraí por um minuto Quando chega em gerar tá Pela primeira vez em anos Senti algo de verdade O que você fez Como você foi Quando ele matou o Genus, velho Oh, oh Mais uma vez Eu cheguei tarde demais Você sempre falou que eu chegava na hora Mas só apareço quando algo destrói Senti algo? O Genus me pergunto a todo instante Você tem o mesmo instinto de herói Pela primeira vez Eu vou lutar a sério Lutar a sério Car eu te mostrarei Meu poder completo Mas eu sou o gozeiro Muito bom, velho Muito bom, velho Mortalmente séria Só com o sério Eu acho que tudo bem Se dessa vez eu for com tudo Afinal você se gabou De não morrer depois de um morro Segura o núcleo em uma mão Vamos em frente Até porque Um só braço é mais que o suficiente Cala a boca Eu não te perguntei Onde a gente está? Eu só mandei lutar Pra onde estamos, não importa Primeiro eu vou acabar contigo E só depois eu vou pensar E uma folna de voltar Tá de brincadeira, lagarde, besteira Já chega de toda essa enrolação Você tem quantos anos Que truque varado Esquece essa merda E resolve na mão Caraca, velho Caraca, é muito bom, velho Está alternando cada lado Com o soco sério Eu te amasso Não para o maço O que eu faço Diz que quer me copiar Então pode ser nada fraco Antes se levante Me copia Tente de novo Percebeu Que eu estou ficando Mais sorte A cada soco Esse não era o motivo De tudo Me faça lutar Com a força Conta Você não é um outro Então se levante Faça dessa luta Mais um teclão Que legal Que você usou Mas calma Mas calma Aí Ah 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 Porque eu não te matava Eu não levo muito jeito pra isso, mas o garoto me pediu lembrar que eu acho que ainda sou um herói no fim. De alguma forma eu volto no passado, salvo todo o planeta da destruição. Deixo o outro, levo a fama pelos meus atos, tenho que ir, pois hoje é dia de promoção. Muito bom, velho. É a primeira vez. Eu vou usar a sério, o cara sério. Caraca, velho, é muito bom. AniRap tá arrasando, velho. Muito bom, velho, mano. AniRap arrasa, velho. Gostei, gostei muito. Eu gostei. Mano, o que eu posso dizer? AniRap arrasa, velho, como sempre. O cara é sensacional. Então, esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se você quer dar, compartilha o vídeo, ok? Ativa o sininho, se você for dar as notificações. Eu fui. Tchau.